Eu fico pensando agora, mudando um pouco de assunto, você é uma pessoa que trabalha pra caramba, 5 vídeos por dia que você grava, mas o tanto de viagem, o tanto de pessoas que estão te chamando e tudo mais, enfim, é uma carga de trabalho muito grande, mas o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quando você tá de boa, pô, não tô gravando, você curte, sei lá, dançar, festa, no meu caso é videogame, o que você curte? Agora que eu tô na pandemia, eu tô sofrendo um pouco, né, porque eu gosto muito de sair, eu gosto muito de festa, gosto de estar com a minha família, escutar música, seja, sei lá, ver uma série que eu não consigo mais ver igual eu assistia, né, todo dia, por exemplo, um pedacinho ali da minha noite, que eu não tava fazendo nada. Hoje eu não consigo, então eu sinto falta de assistir série, de viajar, eu gosto muito, então quando eu viajo pra trabalho, apesar de ser pra trabalho, você relaxa ali, né, você sai do seu cotidiano, então isso é legal, mas eu gosto de dançar, gosto de viajar, gosto de encontrar com meus amigos, com a minha família, gosto muito de festa, principalmente festa. Ela frisou muitas vezes que ela adora festa. É, já deu pra mim, porque é baladeira. Mas como que você vai na balada agora, sendo reconhecida a cada metro quadrado? É, nem só isso, é a pandemia também. Mas a fama. Mas a fama, pois é, como que você vai pra um lugar público onde você não vai ter paz, tipo assim, todo mundo sabe quem é você. É, eu já, lá onde eu moro, em Uberaba, Minas Gerais, quando eu ia, eu tinha ainda 80 mil seguidores. Então eu ia numa festa universitária lá, e eles já paravam sem parar, pra tirar foto. Então eu fico pensando hoje em dia. Naquela época, com 80 mil, agora com milhões de seguidores, ela exclui a atração da festa. Não, e eu fico pensando, porque a gente precisa fazer tanta coisa no dia a dia. Você precisa ir no shopping, você precisa ir no mercado, você precisa ir num sacolão. E aí, pensar que você vai ser reconhecido em qualquer lugar, é muito bizarro. Mas eu fico pensando que esse ponto é um lance da sua vida que mudou completamente. Mudou. Você explodiu, de certa forma, na pandemia, que antes da pandemia você podia curtir as festas e tudo mais. Agora, pós-pandemia, quando começar a voltar a ter as festas e tudo mais, até a forma de curtir a festa, por ser uma pessoa pública, tem que ser 300 vezes pensada, tá ligado? É uma coisa que, no meu caso, eu não bebo. Não bebo nada. Desde pequeno, por algum motivo, eu nunca quis experimentar. Mas tem amigos meus, youtubers, que gostam de beber. E não tem problema nenhum, a pessoa gosta, mas a pessoa não consegue mais curtir da forma como ela curtia antes, justamente por ser uma pessoa pública, por ter sempre uma câmera ali tirando uma foto e tudo mais. Você já parou pra pensar nisso? Já, eu penso nisso todo dia, porque eu tô no shopping, por exemplo, eu e minha mãe vai fazer uma compra, né? E aí a gente fala, ai, e às vezes a gente esquece, né? Que como que tá hoje em dia. Aí minha mãe, vamos mais cedo? Esse dia ela falou, vamos um pouquinho mais cedo, porque deve que o shopping vai estar vazio. E as vendedoras começaram a gritar. Então, tipo, não tem como, sabe? É a nova realidade. Então, numa festa, por exemplo, que eu for, eu sei que não vai ter como... Eu vou me divertir, claro, mas não como eu fazia antes, né? E os meus amigos também, a gente não vai ter aquele espaço, por exemplo, que eu ia ali, eu ficava bem ali no meio da galera e eles já chegavam pra tirar foto. Já era, tipo, algo que eles se assustavam um pouco. E eu também, que eu tava ali divertindo e de repente, pequena lua, pequena lua, né? Então, imagina agora. Agora é o dobro, né? O dobro. Não tem nem noção. Você deixou pra ficar famosa agora que todo mundo tem um celular? Porque se tivesse ficado mais famosa como você é hoje, lá em 2015, por exemplo, tinha aquela repercussão da galera e tudo, mas minha mãe não tinha um celular. Minha mãe não ficava vendo o TikTok. Hoje a minha mãe tá lá. Minha avó. Sim. Então, hoje tá mais... É muito louco. Tá maior essa fé, né? Você não consegue saber direitinho quem mais te assiste? É todo mundo mesmo? Porque eu fico pensando, é muito louco, né? É, tipo, não tem como você pôr o limite, tipo assim, ah, quem não conhece ela? É, não, é porque todo mundo conhece. No meu caso, por exemplo, eu tenho um público mais nichado. Sim. Então, por exemplo, eu, se eu for, por exemplo, numa balada, muitas pessoas vão falar, pô, eu conheço esse cara, ele é youtuber e tudo mais, mas não vai ter aquele, sabe? Aquela loucura. Diferente se eu for, por exemplo, uma porta de uma escola. Que a criançada vai vir em peso. No seu caso, é meio que todo mundo. Todo mundo. É uma identificação geral ali que a galera tem. Então, você pensa, pô, eu vou sair mais cedo no shopping, porque não vai ter ninguém no shopping. Mas tem as cendedoras, tá ligado? É o segurança chorando. Não, não, é, aconteceu, né? Do segurança, já colocando o celular pra falar com a filha dele. Então, assim, idades diferentes vai da criança ao idoso. Que louco. Da criança ao idoso. E vem cá, fã, é muito gostoso o carinho que eles têm, mas tem muito fã que às vezes é um pouco mais doidinho. Aham. Já teve algum caso, alguma coisa que aconteceu com algum fã que você falou, caraca, que loucura? Eu acho que foi o dia que um chegou na porta do meu condomínio, mas não sabia onde eu morava. Tipo, qual era o apartamento, enfim. Mas ele descobriu que eu morava no condomínio X e aí filmou, né, o condomínio, falando aqui que a pequena Lô mora. Mostrou o nome do condomínio. E aí eu vi os stories. Dá um pouco de... A gente fica um pouco acelerado, né? Claro que tem os porteiros que conhecem tudo, mas, querendo ou não, é a privacidade ali da casa, do condomínio, mesmo ele não sabendo o apartamento, mas eu acho que quando invade a privacidade, tipo, de casa, a gente fica um pouco mais nervoso, né? É, não sei o que é isso. Mas eu acho que foi a única vez, foi essa.